Não para não, 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 não para não Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo, a alta eu tô comendo Eu só quero taca-daca-daca-daca-daca dentro Taca-daca-daca-daca-daca dentro A baixinha eu tô comendo, a magra eu tô comendo Se se foda eu não quero saber, eu só quero tacar com essa terra Fuguzá, 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 fuguzá Foi no baile de favela, eu passei nela e saei Foi no baile do DJ, eu passei nela e saei Fuguzá, 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 fuguzá Não para não, não para não, não para não, não para não Não para não, não para não, não para não, não para Gostoso em travar na pica, tipo fazendo massagem Gostoso em travar na pica, tipo fazendo massagem Travando, 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 travando Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tacar, 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 tacar dentro A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo E se fosse foda eu não quero saber, eu só quero tacar com essa terra Vou cusar, 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 vou cusar Vou no baile de favela, eu passei nela e saí Vou no baile do DJ, eu passei nela e saí Vou cusar, vou cusar, vou cusar, vou cusar, vou cusar